Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos dar início aí à nossa palestra do Dias, na palestra do professor Carmelo Bastos. Mas antes da gente iniciar a palestra, queria só dar alguns avisos, né, com relação à questão do certificado. Vocês não precisam se preocupar, o pessoal... O pessoal da comissão do evento está aqui, tá certo? Eles vão ficar registrando aí a presença de todos vocês. E com relação às perguntas que vocês, caso tenham interesse aí em fazer, coloquem aí no chat as suas perguntas, tá certo? E ao final o Carmelo vai respondendo. E sim, também apresentando aí os nossos intérpretes de Libras, tá? No caso, temos aqui Keline Cláudia, do Campus Ipojuca, e Janaína Lima, do Campus Paulista. Bem-vindas, meninas. Obrigada aí pela disponibilidade de vocês. Então, vamos lá. Apresentando, então, Carmelo, o pessoal, falando um pouquinho sobre ele. O currículo aqui está bem pequenininho, bem resumido. Carmelo, ele é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui mestrado e doutorado também em Engenharia Elétrica, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele é cientista-chefe do Parque Tecnológico de Eletroeletrônica do Estado de Pernambuco. E é professor associado do quadro efetivo da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Tá certo? Desde já, muito obrigada, Carmelo, pela sua disponibilidade. Desde o início aí, topou o convite. Então, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. Passa aí a palavra. Perfeito. Obrigado, Alessandra. Na verdade, o prazer é meu poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês e tentar discutir também um pouco das ideias que nós estamos implementando aqui em Pernambuco. Deixa eu só colocar para o modo de apresentação. Então, eu vou falar um pouquinho. A gente começa aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu só partilhar. Então, do que a gente combinou, né, Alessandra? Agradeço o seu convite, o convite de todos aí do IFPE, principalmente do campus Garanhuns. E a ideia é a gente trazer um pouquinho do que está sendo feito no governo do Estado, pelo governo do Estado, nessa área de indústria 4.0, ligada à inovação. Acho que a Alessandra já falou um pouquinho sobre mim, mas eu queria só ressaltar um ponto que é importante, que está ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, que a ela tem ligado um parque tecnológico, que é um parque tel, que foi iniciado nos anos 90, mas que, quando foi criado inicialmente, ele foi criado com foco em seu distrito industrial. E, mais ou menos, há quatro anos atrás, a gente criou um plano de retomada para mudar o foco do parque, para que ele possa ter um outro tipo de atuação. Então, também queria lembrar aí da UPE, porque eu tive o prazer de ser o orientador de mestrado de Alessandra, né, na época quando o aluno é brilhante, imagino que esteja sendo um brilhante professor. Então, vamos lá. Falando um pouquinho da realidade de Pernambuco, porque se fala muito hoje em dia de transformação digital, se fala de inovação, se fala de indústria 4.0, mas a gente tem hoje uma realidade que é muito diversa aqui em Pernambuco. A gente tem, eu me lembro muito bem, quando eu entrei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a doutora Lúcia Mello, que é a antiga secretária de Ciência e Tecnologia, ela dizia que a gente consegue em Pernambuco, apesar de ser um estado que não é tão grande, do ponto de vista de área, consegue ter as quatro revoluções industriais funcionando ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma das fábricas mais modernas do mundo, na área do centro automobilístico, que é a fábrica da Fit Chrysler, lá na Goiânia, a gente tem ainda algumas empresas queimando lenha para beneficiar disso. Isso tem mudado, mas a gente ainda tem esse tipo de atividade. Ou seja, eu diria que a gente tem indústria 4.0 e tem indústria 0.4 concorrendo em Pernambuco. E é um desafio muito grande quando você tem uma diversidade tão grande de realidade. E as atividades econômicas em Pernambuco? Será que elas são as mesmas? A gente tem como tradição, historicamente, uma tradição de agricultura, e que até pouco tempo atrás ainda era responsável por um domínio das atividades econômicas, principalmente quando a gente fala de exportação. Então, percebam, até 2014, as principais atividades econômicas de exportação do Estado eram exatamente açúcar, que está ligado à carne de açúcar, frutas, e tem uma ligação muito forte com o polo do Vale de São Francisco, a parte de produtos também ligados ao mar, os frutos do mar. E percebam que a gente teve uma mudança muito grande nessa matriz de exportação, onde, por exemplo, em 2018, a gente deixou de ter açúcar, frutas e crustáceos e peixes, para, em 2018, a gente dobrar a exportação do Estado, mas com três produtos que são completamente diferentes, que são produtos industrializados, ou seja, óleo e gás, automóveis e produtos plásticos. E aí, a gente, apesar de precisar continuar a dar suporte a todas essas atividades ligadas ao agronegócio, existem projetos específicos para isso, a gente precisa perceber que existe uma diversidade muito maior de atividades econômicas hoje em dia. E aí, quando a gente fala dessas novas atividades, a gente está muito ligado com novas tecnologias. Então, só relembrando, para quem nunca viu, a gente teve, basicamente, quatro revoluções industriais. Uma primeira que está muito ligada à questão de utilização de máquinas a vapor, uma segunda que está ligada, que aconteceu no século XIX, que está ligada à produção em massa e à utilização de energia elétrica. A terceira revolução industrial, que aconteceu no século passado e que, às vezes, é confundida ainda hoje com o que se chama de quarta revolução industrial, porque, quando se fala de quarta revolução industrial, muita gente remete à questão de automação, ao uso de tecnologia de informação e de eletrônica, enquanto, na verdade, não é esse o foco, necessariamente. Isso aconteceu na terceira revolução industrial, ou seja, robô não é uma coisa nova. Robô já vem sendo utilizado em alguns tipos de indústria há várias décadas. O que tem mudado, basicamente, nessa quarta revolução industrial é a possibilidade de você ter sistemas de sistemas e integração de sistemas, o que nós chamamos de sistemas ciberfísicos. isso não é uma coisa que é pontual, hoje está em ampla discussão, então, só para trazer alguns documentos dos últimos anos aqui para vocês, você tem cartilhas que foram colocadas pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, pelo SENAI, os Institutos Inovação SENAI, até uma revista de circulação, que é ligada a negócios, ela também gerou um número específico para a questão da Indústria 4.0, ou seja, essa tem sido uma discussão enorme e tem sido uma discussão tão grande que os editais das agências de fomento, por exemplo, hoje de manhã a gente teve a oportunidade de discutir com o pessoal da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento do CHEAL, e com o Ministério de Ciência e Tecnologia de Novação, dois editais que são ligados a essa área. Semana passada a gente teve um evento com a FINEP, onde a gente discutiu também um edital de subvenção para startups na área de tecnologias 4.0. Então, é algo que todas as agências, todos os órgãos de fomento, todas as esferas de governo estão preocupadas, porque, e acho que está muito claro agora, porque isso foi acelerado, esse processo de transformação digital foi acelerado nos últimos anos e foi acelerado de forma brutal com essa pandemia. Basta dizer que a gente possivelmente não estaria fazendo esse evento digitalmente, se não fosse a pandemia. Possivelmente, eu estaria aí em Garanhuns. E veja que existem vantagens e desvantagens, vantagens que a gente consegue ter uma eficiência maior, desvantagens que talvez eu pudesse estar aí compartilhando com vocês nessa bela cidade de Garanhuns, que eu já fui muitas vezes ter muita saudade. Mas o que mudou nos últimos anos? Que alguém pode pensar, tipo, a indústria 4.0 é uma coisa diferente e o que é que levou a essa mudança? Será que foi eletrônica, fotônica, informática, a popularização das telecomunicações? Percebam que todas essas tecnologias elas vêm sendo desenvolvidas há pelo menos 50 anos de forma intensiva. Então, talvez o que tenha mudado é não necessariamente novos conceitos. Isso é uma coisa que é interessante, porque quando você fala, por exemplo, internet das coisas, a gente já tem sistemas que se comunicam máquina-máquina há muito tempo, há várias décadas, o que talvez tenha mudado é que como essas tecnologias, essas áreas foram popularizadas e houve uma possibilidade de integração dessas áreas, a gente começou a ter essas áreas de forma ubíqua. E o que seria uma tecnologia ubíqua? Quando você simplesmente não tem mais aquela noção do que aquela coisa ou aquela tecnologia está lá. Por exemplo, energia elétrica. A gente só se lembra de energia elétrica quando ela falta. E quando a gente não tem energia elétrica, a gente lembra que existe energia elétrica. Enquanto tem, a gente se esquece que existe energia elétrica. Isso reflete, por exemplo, em alguns números. Então, por exemplo, só para vocês entenderem aqui, o número de dispositivos conectados, IoT conectados, está crescendo de forma exponencial no mundo. E a tendência é que a tendência exponencial ela continue prevalecendo. Ou seja, vai ter cada vez mais dispositivos conectados. e você pergunta que dispositivos são esses. Aqui na minha frente, por exemplo, eu tenho, para mim, dois celulares, dois computadores e uma caixa de som. Só que eu estou vendo na minha frente, ou seja, só na minha mesa que tem cinco dispositivos. E a tendência é que cada vez mais a gente tenha dispositivos conectados. Isso em todas as áreas. Eu não estou falando somente de dispositivos pessoais, mas dispositivos que podem ser usados em diversas áreas, como saúde, como vários dispositivos que estão dentro do hospital e que se comunicam entre eles para gerar inteligência. Na indústria, você tem vários sensores que alimentam um sistema de gerência e de automação que vai melhorar a eficiência de uma determinada linha de produção. Na área de agronegócio, você vai ter uma lavoura cheia de determinados dispositivos que vão conseguir automatizar um processo de irrigação, por exemplo. E por aí vai. São várias as possibilidades ligadas a isso. E o que acontece basicamente é que a gente acaba tendo a integração dessas novas tecnologias. A partir, como eu tinha comentado com vocês, de várias redes de sensores, da possibilidade de você utilizar processos de manufatura aditiva, seja impressão 3D, seja em materiais plásticos, seja atualmente inclusive em materiais metálicos, associados à utilização de energias renováveis, por exemplo. Isso aconteceu uma coisa muito interessante esse mês passado agora. Os parques eólicos que nós temos aqui no Nordeste, teve um dia que a gente teve um pico de vento e nesse dia somente os parques eólicos produziram energia suficiente para abastecer todo o Nordeste. E veja, quando foi pensado, a energia eólica foi pensada, essa energia tinha sido colocada como uma fonte de energia complementar. Quando a gente associa a energia solar com outras energias, a gente tem a capacidade de gerar muito mais energia. E isso, por que isso é importante? Porque a gente começa a ter uma série de outros dispositivos que passam também pela robótica, pela automação, pelas data centers para fazer processamento e armazenamento de informação e que precisam de muita energia. Também, para vocês terem ideia, o segundo maior consumidor de energia elétrica da Itália, por exemplo, é a TIM, que é a empresa de telecomunicações da Itália. E ela trabalha só com a parte de telecomunicações. Então, imagine, você gasta muita energia a partir do momento que você está transmitindo muita informação. Você gasta muita energia no sistema de comunicação, você gasta muita energia para fazer processamento de informação e também precisa gastar energia para guardar informação. Então, perceba que todas essas tecnologias estão integradas. E, basicamente, quando você começa a ter essas grandes quantidades de dados, você começa a poder também utilizar esses dados para fazer o disparo e o controle de alguns processos. E aí, é onde entram outras áreas, como, por exemplo, a área de inteligência artificial, onde é possível você utilizar modelos que aprendem com o tempo para que eles possam melhorar a performance baseada em memórias, do passado e o que a gente está conseguindo como entrada nesse momento. E aí, com isso e com essas tecnologias surgem alguns desafios que estão ligados nesse processo de digitalização da indústria e dos serviços. Acho que também fica claro para todo mundo essa questão de digitalização dos serviços. Hoje em dia, isso seria impensável há 20 anos atrás, quando talvez eu tive, eu tinha a idade que boa parte de vocês que estão assistindo que a gente queria pedir uma pizza em casa e aí você bastava puxar o celular, apertar um botão e daqui a 30 minutos, 40 minutos, você chega a uma pizza. Isso não seria pensável. Isso, de uma certa forma, é um processo de digitalização de um determinado serviço. E com esse processo de digitalização, que é um pouco diferente do processo de transformação digital, porque digitalização significa ir para o meio digital. Transformação digital implica nisso, mas também implica na remodelagem dos processos. E isso também vem acontecendo. Quando você pensa que, por exemplo, hoje você tem um Uber que você pede o processo, veja que houve uma digitalização porque foi o meio digital, todo o processo que antigamente você ligava para uma empresa de táxi, para um telefone para pedir um táxi. Hoje você tem um serviço digital que faz isso, mas o modelo de negócio também mudou. E aí isso gera uma série de desafios, como a necessidade de integração da cadeia de valor, a customização dos produtos ofertados, a possibilidade de geração de novos serviços ao consumidor, porque o consumidor começa a ficar cada vez mais exigente. A necessidade de você ter uma gestão em tempo real dos sistemas, porque à medida que você começa a ter essas facilidades, outros atores vão começar a entrar em determinados mercados e eles entrando em determinados mercados vão também servir como concorrente se você precisa ser competitivo para poder se manter no mercado. E a possibilidade de você ter uma análise de desempenho dos serviços ofertados. E a gente, para Pernambuco e para o Nordeste em adição, a gente ainda tem outro problema que é o problema de conectividade que também está sendo tratado aqui no Estado. E tudo isso gera uma outra mudança de paradigma. Por exemplo, tem uma reportagem que foi do ano passado aqui, onde saiu uma página inteira de um jornal de circulação local dizendo que os robôs vão ficar com 30% dos empregos. Vem a pergunta, será que isso é necessariamente verdade? E aí, a gente, quando vai buscar outras referências, por exemplo, esse pesquisador, um pesquisador da Universidade Britânica foi prestigiado e ele fez uma análise mostrando que existem de fato algumas profissões que existem um grau de automatização muito grande, mas que a gente, por outro lado, precisa ter algumas oportunidades que vão surgir. De uma certa forma, o quadro de empregos, e aí eu trago aqui algumas informações em relação ao mercado de empregos nos Estados Unidos, eu não trouxe do Brasil simplesmente porque eu não achei com um intervalo tão longo, certo? Mas, olhando para o histórico nos Estados Unidos, você vê que, na verdade, os diversos setores saíram mudando e isso já vem acontecendo há tempos. Quando você olha, por exemplo, o setor de agricultura, que há mais ou menos 170 anos atrás a gente tinha uma parcela significativa das pessoas trabalhando em agricultura, hoje a parcela das pessoas trabalhando em agricultura é muito menor. Por que isso? porque houve um emprego de tecnologia de forma maciça, mas isso não quer dizer que o número de empregos diminuiu. Existem vários estudos mostrando que o número de empregos cresce ao longo do tempo, de forma monotônica. O que acontece é que as pessoas, às vezes, não estão alinhadas com essas mudanças. Então, a gente está mudando de forma frequente, mas tem sido acelerado nesse últimos tempos por causa dessa disponibilidade de tecnologias. e um exemplo disso é que eu trago um dado também aqui do Fórum Econômico Mundial mostrando que eu não sei se alguém aí na audiência tem filhos, mas quem tem filhos na idade escolar infantil, dois terços dessas crianças vão trabalhar em empregos que não existem. E você vai dizer, poxa, dois terços vão trabalhar em empregos que não existem? Se você olhar para hoje, para determinadas funções, há 20 anos atrás essas funções não existiam. Então, imagine que daqui a 20 anos a gente vai ter uma mudança tão radical que dois terços das pessoas que vão estar entrando no mercado de trabalho vão estar trabalhando em funções que não existem ainda. E aí alguém pode dizer, olha, a gente tem uma taxa de desemprego alta, e se é verdade, é verdade. E por que isso é verdade? Porque a gente tem, teve uma formação das pessoas que foi voltada para um determinado tipo de economia que está mudando e aquela economia antiga ela não vai de forma geral se manter. Então, por exemplo, isso aqui também é outra reportagem que já está um pouquinho atrasada, mas a gente tem mais de mil vagas em aberto para a área de tecnologia aqui no Ponto Digital, que é uma ilha. Tudo bem que é uma ilha, né? Isso é, por outro lado, é ruim, a gente tem uma ilha que tenha tantos empregos em aberto e ter todo um Estado que tenha uma série de problemas com desemprego. Mas tem algo por trás disso. O que está sendo pedido nesses empregos que estão sobrando? Uma boa base educacional e aí isso tem sido um desafio grande em trabalhar nesse eixo. Conhecimento nas novas tecnologias, ou se você tem pessoas mais jovens que chegam que dominam tecnologias que pessoas com pouco mais de idade não têm a menor ideia nem que elas existem. Capacidade socioemocionais, porque exatamente como os trabalhos que estão ligados as questões mais automáticas estão sendo eliminadas, as funções que vão permanecer são exatamente as funções que os robôs não vão conseguir suprir. E a capacidade de inovar, porque a gente já trabalha nessa área de inteligência computacional, inteligência artificial há 15 anos e posso dizer a vocês que a gente ainda não tem máquinas que conseguem inovar, que conseguem ter insights, que conseguem criar essas relações. Pode ser que no futuro a gente tenha, só o futuro virá, mas hoje a gente não tem. Então, as novas perspectivas passam um pouco por aí. Com licença de urgência, a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado preparou uma estratégia, eu recomendo que nunca leiam, leiam um documento que está disponível na página da SECT, que é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, da SECTPE, da Estratégia e no Google vai levar você para a página, você pode fazer um download, um documento muito bem escrito que dá uma noção muito interessante do que a gente tem no Estado. Falando rapidamente, o que é que vem a ser inovação, inovação, na verdade, é uma ideia ou prática que é percebida pelo indivíduo, outra unidade de adoção como nova, no que concerne ao comportamento humano, pouco importa se a ideia é objetivamente nova, mas eu não gosto muito dessa definição, prefiro essa definição de baixo, é um processo de traduzir uma ideia ou invenção em um bem ou serviço que cria valor ou pelo qual os clientes pagarão. No final das contas, o que acontece, daqui a pouco eu vou entrar um pouco nesse tema, é que a gente aprendeu aqui no Brasil a trabalhar com ciência e tecnologia muito rapidamente, porque a gente partiu muito atrasado, as pessoas às vezes criticam nesse sentido, porque não sabem exatamente, não estudaram como foi todo o processo de transformação, há menos, há 200 anos atrás a gente tem que ter uma diversidade aqui no Brasil e de repente a gente conseguiu num intervalo de 60 anos ser um dos maiores produtores de ciência de qualidade do mundo, mas a gente ainda está engatinhando, trabalhando em como a gente pode traduzir esse conhecimento gerado em nota fiscal, certo? Acho que esse é um ponto importante, então talvez inovação passe um pouco por aí. Mas será que a gente consegue ter um futuro mais promissor, porque quando se coloca esses quadros alguém pode ficar preocupado. Eu diria que a gente tem sim uma possibilidade de um futuro promissor. Se a gente olhar, por exemplo, para o cenário de Pernambuco, a gente tem hoje uma boa base científica, inclusive assim, no Norte e Nordeste Pernambuco se destaca, hoje a gente tem, por exemplo, só de programas de pós-graduação que formam pessoas de altíssimo nível, tem 160 programas, a gente tem 1.300 grupos de pesquisa, mais de 8 mil pesquisadores, praticamente a formação de mil doutores por ano aqui no Estado. Isso habilita para que a gente consiga, de fato, ter a base que é o primeiro passo. A gente não consegue ter inovação se a gente não tiver uma boa base científica. Basta a gente olhar para os exemplos nos países que estão mais desenvolvidos e que têm as startups que criaram negócios, que viraram negócios bilionários. E tem outra vantagem, hoje vocês estão em Garanhuns, em outras regiões do IFPE, onde a gente tem um espalhamento dessa possibilidade de disseminação de ciência e tecnologia muito maior. Se você olhar também para 20, 30 anos atrás, você vê que a gente praticamente todo o... todas as instituições de ensino superior e de ensino técnico estavam concentradas nas regiões metropolitanas das capitais. Hoje a gente acaba tendo uma distribuição ao longo de todo o Estado que permite que mais gente seja capacitada, que a gente possa desenvolver as... as... os novos desses saberes para as atividades econômicas que estão... que têm uma aderência territorial. A outra notícia boa é que a gente tem um grupo... de... uma quantidade de grupos de pesquisa bem interessante, notadamente na área de engenharia e computação, de... de ciências da saúde e agricultura, que permite que a gente possa trabalhar vários setores econômicos que a gente tem aqui no Estado. Mas e inovação? Como eu tinha falado para vocês, inovação é uma coisa bem nova, quando a gente olha para a questão da pós-graduação, da formação de cientistas, a gente vê que avançou muito rapidamente de 1970 para 2020, a gente deu um pulo, mas quando a gente olha para a inovação, a gente vai e olhar para o contexto, a gente vê, por exemplo, que a primeira instituição que trabalhou com inovação de forma específica aqui no Estado é de 1996, ou seja, não tem nem 25 anos. Quando a gente fala da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, que foi criada com o objetivo de fazer esse processo de transferência, certo? E que tem crescido muito recentemente, ela foi criada e qualificada pelo decreto de 2013. Então, para quem talvez nasceu nesse século, tem 18, 20 anos, possa parecer muito tempo, mas do ponto de vista histórico, isso é quase nada, praticamente quase nada. E Pernambuco também cresceu bastante nesses últimos anos. A gente tem duas agências de financiamento, tem vários centros de pesquisa privados também, que acabam habilitando a possibilidade de transferência, além dos centros de pesquisa públicos, dentre outros atores do que a gente chama de sistema pernambucano de inovação. e a gente começou com a estratégia, trabalhando com a possibilidade de, dado que existe uma maior densidade na região metropolitana, que a gente pudesse estimular a consciência de tecnologias, atividades econômicas das diversas regiões do Estado. mas eu já diria que esse slide está completamente ultrapassado, porque muito rapidamente outras regiões, como por exemplo Garanhuns, que está sediando esse evento, a Pramisa Alessandra está sendo a Cicerone desse evento, já tem uma massa crítica suficiente para que possam ser desenvolvidas tecnologias na própria região, inclusive com uma aderência temática às atividades econômicas que tem na área. Mas basicamente é uma coisa que a gente também quer ampliar, a gente tem hoje dois parques tecnológicos, a gente está trabalhando para que outros parques sejam criados, um é o Porto Digital e o outro é o Parque Tel. O Porto Digital é um parque que iniciou as suas atividades no começo desse milênio, ou seja, tem mais ou menos 20 anos, hoje tem mais de 300 empresas, mais de 11 mil funcionários, tem vários centros de pesquisa em software e um ambiente propício à inovação, ou seja, lá se criam muitos modelos de negócio e a gente tem tentado pensar em alternativas para todo o Estado. Existe uma ação do Porto Digital chamada Armazém da Criatividade que está sendo desenvolvido em Caruaru, a gente tem trabalhado em ações semelhantes, por exemplo, para Petrolina, já existem algumas conversas para talvez em Garanhuns a gente ter ações desse tipo, mas o Porto Digital ele é voltado para a área de software que tem muito a ver com a semana integrada de informática que a gente está discutindo aqui. Mas eu queria tocar um outro ponto que é também importante, que é a questão do complemento para a inovação. Hoje, quando a gente fala de transformação digital, software está envolvido em praticamente tudo, isso é verdade. Remodelagem de negócios também está envolvido em relativamente tudo, mas em diversos setores a gente precisa de uma complementação, a gente tem outros tipos de habilidades e competências que são necessárias. E para isso a gente fez um repulsionamento desse parque tecnológico de eletrônicos que tinha sido criado em 1996 com o objetivo de ser um distrito industrial para a eletrônica, mas que hoje tem uma outra visão, uma visão ligada a promover a inovação na indústria. Então, hoje é um ambiente que fica na entrada da cidade, na Zona Oeste, exatamente para também facilitar o acesso de quem trabalha nas indústrias e quem trabalha nas cidades vizinhas e tem hoje um conjunto de atributos que permite que a gente possa também complementar e criar soluções que também envolvam hardware e metal mecânica web. Basicamente, esse parque tecnológico é composto por indústrias que já estão lá, tem uma unidade da Universidade Estadual, também ligada à inovação e temos um centro que a gente chama de centro de manufatura avançada, de pesquisa de inovação e manufatura avançada que a gente chama de CMA, vou chamar a partir daqui de CMA. O CMA tem sete laboratórios que estão agrupados em quatro grupos, um ligado à robótica, um ligado a sistemas embarcados, o outro para a rotação mecânica e o outro para testes e conformidade. E temos uma incubadora que tem uma lógica um pouquinho diferente que daqui a pouco chegou. Então, falando um pouquinho dos laboratórios que nós temos aqui no centro de manufatura avançada, o objetivo é exatamente a gente criar a infraestrutura necessária para que a gente possa desenvolver novas possibilidades ligadas a hardware e mecânica, eletrônica e mecânica para constituir sistemas ciberfísicos. Então, a gente lá, para um dos laboratórios que vocês estão vendo, a gente tem um braço robótico igual aos mil braços que a gente tem na fábrica da Jeep, que fabricam o Toro, o Jeep Compass e o Jeep Renegade. E o que a gente faz basicamente com esse laboratório que a gente tem lá é treinar pessoas na área de robótica para que as pessoas possam desenvolver atividades nessa nova área que a gente acredita que deve ser cada vez mais frequente. quando a gente também percebeu, assumiu a gestão do parque, a gente percebeu que existia uma lacuna que era muito importante aqui que houvesse em Pernambuco. A ideia era de que toda vez que a gente quisesse fazer um produto novo, você queria desenvolver um produto, você fazia um processo de ideação, criava um novo negócio, criava o software, criava o aplicativo para o celular, mas quando você queria criar o produto, se for, por exemplo, para a agricultura, para o setor médico, para o setor de automação, você queria criar o produto, você precisaria fazer todo o projeto e toda a questão do molde e a fabricação praticamente fora do estado. Então, o que a gente criou aqui foi uma, dentro do centro de manufatura, um arranjo que permite que a gente faça todo o projeto de mecânica dentro do centro, que a gente faça toda a execução do projeto, dos moldes, e que a gente tem outros parceiros que fazem gestão de plástico e a gente permite que a gente faça toda a parte de mecânica aqui. Então, tem vários produtos, na verdade, algumas dezenas de produtos que já foram criados dentro do centro de manufatura avançado. A gente tem também os softwares para fazer todos esses projetos, então, a gente tem um software profissional para fazer um projeto mecânico, a gente tem um software profissional para fazer um projeto de eletrônica, isso tudo integrado dentro dos laboratórios, inclusive com pressura 3D para a prototipação. E o último laboratório que a gente plantou em 2019, a gente tem uma linha de prototipação de eletrônica, que é a linha do fabricante que tem os melhores equipamentos na área, que permite que a gente possa fazer com tecnologia SMT, que são aquelas placas bem pequenas, com os dispositivos bem pequenininhos, com aparência já profissional, a gente possa ter os protótipos que vão exatamente servir como cabeça de série para a produção no mercado. Aqui esse número já está desatualizado, deveria ter atualizado na apresentação, a gente já produtou por mais de 70 produtos, desde a chegada desse equipamento na metade do ano passado. E tem também oficinas, mas eu queria, na verdade, também tocar em outro ponto que eu acho importante aqui, que é o ponto relacionado com a ideia que a gente teve, que tem dado muito certo, que é uma incubadora de projetos. Então, pelo que eu sei, a Universidade Estadual também está trabalhando no projeto de incubadora de negócios em Garanhuns, mas a gente percebeu que no ambiente aqui, pelo menos, de Recife, já tem várias incubadoras de negócios, ou seja, que geram startups. Essas startups, elas tinham o apoio na geração do seu negócio, na criação de modelos de negócios, de MVP, etc., mas elas acabavam tendo dificuldade no desenvolvimento. Então, a gente pegou nesse prédio que a gente tem com 2 mil metros quadrados, a gente reservou um conjunto de salas onde a gente apoia o desenvolvimento do projeto com os laboratórios. Então, se você tem uma ideia, você cria um modelo de negócio em alguma das incubadoras que a gente tem no Estado, mas depois você pode se instalar no CMA para desenvolver o projeto. Então, a gente já tem uma série de projetos finalizados, inclusive com parceiros bem interessantes, como, por exemplo, a Fiat Chrysler, a gente já fez projetos com a Fiat Chrysler e a gente pode ver aqui no próximo slide alguns dos atuais parceiros, inclusive a Compensa. A Compensa está fazendo um projeto lá que é muito bacana e que se esse projeto de fato, ele vingar, ele já está muito avançado, a gente vai ter uma melhoria no controle dos sistemas de distribuição de água do Estado que vai permitir que a gente tenha um desperdício muito menor e, por consequência, melhora o atendimento da Compensa em todo o Estado. Mas, se a gente olhar para os outros atores, você vê que tem várias startups que são pessoas jovens que perceberam essas oportunidades e montaram empreendimentos para tentar inovar. E aí, o que a gente percebe em comum nesses incubados? a gente percebe que o pessoal, como eu tinha falado para vocês, jovens, o pessoal que tem pensado fora da caixa, tem pensado em soluções interessantes para os problemas do mundo real que se apresentam e tem conseguido nuclear grupos motivados para desenvolvimento dessas soluções. E o que a gente gostaria era, de fato, que esse tipo de visão se espalhasse por todo o Estado. e a gente está à disposição para também depois explicar como foi todo o processo e, de repente, a gente conseguir disseminar esse tipo de comportamento. Várias dessas startups que estão incubadas lá ganharam vários prêmios mundiais. Por exemplo, para vocês terem ideia, a Salvos, que é essa que está no meio acima, ela agora foi investida, conseguiu um investimento de 3 milhões e meio de reais para colocar o dispositivo delas de controle de oxigênio em vários leites de hospital. Isso surgiu de uma discussão dentro do ambiente de ensino e que poderia se fazer isso e que, de repente, se transformou no produto e agora a empresa está escalando muito rapidamente. E, para completar, também queria dizer que existem vários laboratórios também da Universidade Estadual. Não é porque eu também faço parte da Universidade Estadual. Estou falando aqui para vocês como o gestor científico do Parque de Eletrônicos e a Universidade Estadual não é uma instituição que concorre com as outras instituições. Muito pelo contrário, é uma instituição que é complementar. Só tem sentido a gente ter instituições estaduais e hoje eu trabalho no Rio do Estado se for para complementar as infraestruturas que a gente já tem. Então, hoje a gente tem uma infraestrutura muito interessante com diversos laboratórios também que também são utilizados para desenvolvimento na área de robótica, de fotônica, de eletrônica e que também está à disposição de todos que precisarem para a gente poder desenvolver atividades. Então, para finalizar essa primeira exposição e a gente poder passar para as perguntas e vocês possam ter, eu queria só colocar algumas reflexões. A primeira é que a gente precisa ter a utilização de novas tecnologias desabilitadoras já, ou seja, não dá para a gente esperar mais, não dá para a gente pensar que a gente vai fazer, resolver os problemas como se resolvia 20 anos atrás porque os poderes de negócio são completamente diferentes. Outra coisa que é importante é a gente pensar na geração de plataformas comuns. O que a gente tem percebido tem dado certo, aqui em Recife a gente tem tentado disseminar isso em outras regiões, como eu tinha falado, tem a experiência de Caruaru, tem a experiência de Caruaru, tem a experiência em Suape, a gente está também tentando trabalhar em Goiana, é a criação de ambientes que possam ser utilizados por várias instituições, que podem, a gente possa integrar saberes diferentes, ter a capacidade de colocar pessoas que pensam diferentes para colaborar, certo? Os problemas de mundo real hoje em dia são multidisciplinares e são complexos. Então, a gente precisa ter essas plataformas de apoio, precisa que esses ambientes que estão em cima dessas plataformas sejam propícios à inovação e precisamos também ter a ideia de que a gente tem que começar ao invés de ficar reclamando a propor soluções. Quem está conseguindo fazer isso, está conseguindo avançar muito rapidamente. No mais, acho que a gente já está terminando o meu tempo aqui, faltam três minutos só, acho que eu vou terminar antes, não é, Alessandra? Queria agradecer a oportunidade de colocar todo o Parquetel e a Secretaria de Ciência de Tecnologia e Inovação à disposição, todos vocês, para que a gente puder ajudar. tá bom? Muito obrigada, Carmelo, pela explanação, por toda a disponibilidade novamente. Temos aqui algumas perguntas que o pessoal saiu colocando no chat, eu sei que o tempo está corrido, mas acho que tem um tempinho ainda, não é, Carmelo? Tem, temos sim. Tem umas perguntas aqui no chat, vou ler. o Elton Cardoso, ele perguntou qual o nível de inovação a partir do conhecimento científico em Pernambuco e em outros estados brasileiros? O nível de inovação a partir do conhecimento científico, vejam, o que a gente tem aqui em Pernambuco, eu posso afirmar para você, o Elton, que a gente tem, já faz ciência de nível mundial há muito tempo e atualmente a gente vem fazendo inovação, certo? Pernambuco é um polo aqui de Recife, tem sido reconhecido como um polo presentário de TIC, um polo de referência no Brasil, na América Latina e inclusive foi citado em algumas conferências mundiais de inovação como um caso a ser estudado. Obviamente, não tem ainda a mesma dimensão de um ambiente como, por exemplo, Alcine, Texas, ou o Vale do Silício, ou Berlim, mas eu acho que a gente está caminhando muito bem. O que talvez a gente possa se beneficiar dessas outras possibilidades que a gente tem aqui no Estado, como, por exemplo, o fato de a gente ter uma diversidade muito grande de atividades econômicas em diversas regiões do Estado, onde a gente pode utilizar esses saberes de forma cruzada para resolver esses problemas e gerar renda, gerar recursos, gerar riqueza. Não sei se eu respondi. em relação a outros estados brasileiros, eu diria que a gente não está mal. Agora, existem outros estados que se anteciparam a essa realidade. Um exemplo é Santa Catarina. Santa Catarina começou a fazer um processo de estruturação de inovação nos anos 80. Então, hoje eles têm, por exemplo, um ecossistema muito maduro. Pernambuco não fica atrás, mas, de fato, hoje você tem em Santa Catarina um alt-layer no Brasil. Mas, apesar do sistema de inovação que a gente tem aqui em Pernambuco ser menor, por exemplo, do que em São Paulo, a gente tem recebido comentários muito interessantes, como, por exemplo, que a gente, isso das agências de fomento, das aceleradoras, dos investidores, que a gente tem em Pernambuco uma dinâmica diferente, um processo de colaboração mais forte. Não sei se eu respondi, se o Elton quer complementar a pergunta dele. Bem, o Elton fez outra pergunta também sobre como ter conhecimento de todas as inovações que estão ocorrendo aí na indústria atualmente no Brasil. fez essa pergunta difícil. A resposta que eu diria para ele é ser impossível. Saber tudo que está acontecendo é absolutamente impossível. É impossível você saber tudo o que está acontecendo na ciência, mesmo escolhendo uma área, é impossível você saber tudo o que está acontecendo em inovação. Agora, hoje, a gente tem uma facilidade que é recente, que tem facilitado muito, absurdamente. até seis meses atrás, eu diria que a gente tinha que buscar com muita avidez por esses conhecimentos. Hoje, você tem várias palestras, seminários, webinars, lives, etc., etc., dos diversos agentes de inovação que se discutem isso de forma ampla e praticamente contínua. Então, por exemplo, todo dia, praticamente, eu assisto alguma live de algum dos atores, seja da Confederação Nacional da Indústria, seja de um parque tecnológico, seja da Secretaria de Ciência e Tecnologia, seja da Universidade. Então, o que eu recomendaria, Welton, é que você começasse a seguir esses ambientes. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem alguns. Seguir, por exemplo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação nas redes sociais, o Porto Digital, o Parquetel, a BDI, a Bini, o Softex Recife, o CESA e outras instituições desse tipo. E, obviamente, você vai percebendo que existem outras que você vai aumentando essa sua rede, que você vai seguindo e escolhendo onde você vai se informar e você vai percebendo que existem várias possibilidades para você e tendo conhecimento sobre essas inovações. Mas, cada mundo que você entra, você vai perceber que existem várias possibilidades. Então, se você entra no setor de automobilística, existem várias possibilidades. Se você entra no setor de saúde, tem gente que dentro do setor de saúde se especializa em uma determinada linha de equipamentos médicos. Tem gente que vai se especializar em como melhorar os processos de telesaúde, de atendimento agora à distância, que agora é uma coisa que até alguns meses atrás era proibido e hoje está se tornando uma febre. ter conhecimento de todas seria impossível, mas o que a gente pode fazer é estar acompanhando e aí, de novo, esses veículos são bem pertinentes para isso, para a gente ir se atualizando da melhor forma possível. Também pode seguir a FIEP, a gente tem a FIEP, que tem um trabalho muito bacana, tem a DDP, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado. São várias, até o Ministério Público, que tipicamente, normalmente, o Ministério Público é um órgão mais tradicional nos órgãos que estão ligados ao setor jurídico. Você tem hoje o Ministério Público de Pernambuco, por exemplo, promovendo ações de inovação com inovação aberta. Também não sei se eu respondi a contento. Mais alguma pergunta? Ok, o Elton disse ok. Outra dúvida foi quem tem impulsionado essas inovações mais destacadamente no Brasil e se esse índice tem caído ou não, ou o contrário? Veja, quem tem impulsionado essas inovações? Acho que no Brasil a gente teve um erro de formatação de conceito. No primeiro momento você achou que quem ia fazer a inovação seria a universidade. E aí, veja, em nenhum país a gente tem a inovação como o responsável por inovação, o responsável principal como sido a universidade. A universidade normalmente ela forma e gera conhecimento e obviamente tem um processo de transferência para a sociedade a partir das ações de extensão. Mas, nos países que a gente vê como líderes de inovação no mundo, a gente percebe que existem redes que podem catapultar esse processo de inovação. Por exemplo, na Alemanha tem a rede Fraunhofer. Qual é a ideia da rede Fraunhofer? Não é criar novos conhecimentos. Você pega o conhecimento e já está disponível e transformar em produtos. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante para os IEFs. Aqui no Brasil foi criada essa rede de IEFs que seria um pouco seguir esse modelo do Fraunhofer. Ou seja, de voltar a se associar com ICTs e se associar com universidades e se associar com empresas para criar esse processo de inovação. Agora, existem vários atores possíveis. Por exemplo, existem os ICTs privados que eu mencionei quando eu coloquei o sistema privado de inovação que tem sido amplamente utilizados por empresas para desenvolver tecnologias. Existem também outros modelos que a pessoa chama de inovação aberta que aí a gente teria que marcar uma para explicar com detalhes teria que marcar uma apresentação completa para poder falar de inovação aberta. Mas que consiste em você vir com um determinado ator, um determinado demandante e junto com uma instituição que possa fazer esse processo ele expor vários desafios e várias empresas que trabalham com inovação ou outros ICTs que trabalham com inovação cada um pega alguns desses desafios e tenta resolver de forma distribuída para que depois sejam criadas soluções para quem está demandando inovação. Aí tem o índice se tem caído ou o contrário. Na verdade a gente tem uma dificuldade ainda de mensuração de inovação porque como inovação é algo que não é tão fácil de medir se tentou medir durante muito tempo com patentes etc. Mas eu acho que patente por exemplo não é necessariamente a melhor alternativa para medir inovação. Patente tem funções muito específicas com proteção intelectual principalmente para grandes empresas ou para uma determinada tipo de empresa que tem algo que precisa ser protegido mas não necessariamente a inovação implica em patentes e durante muito tempo se pensou muito nisso nessa questão da patente. Agora obviamente quando você tem um ambiente muito inovador você acaba tendo como consequência também o aparecimento de patentes e tem melhorado mas de novo a gente começou muito tarde então é um processo que a gente tem que continuar desenvolvendo. Respondi? Do certo, Welton? Para dar oportunidade ele disse que sim com certeza para dar oportunidade a outras perguntas depois eu volto para a outra pergunta de Welton está certo? Mas para dar oportunidade a outras pessoas também a Havana ela perguntou se o Parquetel ele recebe visitas técnicas de estudantes. Sim a gente recebe com frequência visitas técnicas a gente pode agendar eu só espero peço um pouco de cautela por causa do momento então a gente tem já teve dias por exemplo lá no Parquetel que a gente recebeu grupos de manhã e grupos de tarde para apresentar o ambiente e apresentar as empresas etc. Então a gente faz agora como a gente teve essa questão da pandemia a gente diminuiu por enquanto para as atividades essenciais mas a gente espera que em pouco tempo por exemplo daqui a um mês ou alguma coisa desse tipo a gente possa começar a ter um processo retomado dessas visitas porque envolvem aglomeração e a gente também não quer que ninguém incorra em risco sanitário mas a gente pode já fica o convite para as diversas unidades do IFPE e para outros IFES que estejam aqui também que a gente possa fazer visitas e colaborar José Mário ele perguntou Carmelo se atualmente quais são as empresas as principais empresas tecnológicas que estão no Parquetel se existia a WEG Elcoma e Philips se elas ainda continuam lá Veja os exemplos foram colocados por exatamente as empresas que não estão mais lá até o Coma por um motivo muito específico Elcoma ela fabricava computadores e de repente esse mercado se tornou inviável porque a China começou a montar computadores em massa e praticamente tornou inviável Elcoma percebeu que isso não seria mais interessante então Elcoma mudou completamente o foco dela e hoje trabalha com a parte de redes corporativas redes sem fio corporativo então ela mudou o foco e perdeu o sentido de ter estado no ambiente industrial a Philips fechou a operação dela aqui no Nordeste e a WEG na verdade acho que estava há muito tempo eu não tinha conhecimento que tinha a WEG aqui mas a gente tem várias indústrias hoje tem a Tron que na verdade se dividiu em três hoje tem a Tron Soluções o Tron Controles e a Autronics e temos a a Fabcar temos a Certel a Certel faz aquelas bicicletinhas de algo que você quando pega pelo celular foi eles que criaram aquilo de tecnologia também trabalha com a parte semafórica temos a Neiva temos o sistema na verdade acho que são oito grupos industriais com dezesseis empresas mais nove startups isso também atual do parque que na verdade praticamente duplicou depois dessa mudança de gestão que a gente teve lá mas a gente acha que ainda tem um espaço para o crescimento substancial Carmelo tem espaço ainda para mais alguma pergunta mais uma pergunta aqui três horas eu vou inclusive quem quiser a gente vai ter uma live da secretaria onde eu vou participar também para divulgar campus party que vai acontecer agora em julho e eu vou ter que participar nesse processo de divulgação então eu estou com um pouquinho tempo um pouquinho limitado mas também quem precisar eu quiser tirar alguma dúvida eu quiser conversar um pouco estou sempre à disposição tá mas a gente pode responder uma última pergunta sim Alessandra pronto uma última pergunta aqui de Havana novamente o que falta para essa produção em massa é principalmente infraestrutura ou gente para fazer ou os dois o que falta é cadeia certo que eu conselho que a gente está trabalhando mesmo as empresas que estão no parque e nos outros parques nos outros distritos industriais a lógica anterior era uma lógica de verticalização ou seja você tinha uma empresa que ela estava dentro de uma dos muros delas e fazendo todo o processo isso tem se mostrado como inviável então por exemplo a gente constituir a cadeia de hardware a gente precisa ter várias empresas que trabalham com diversas atividades dentro do setor é o que a gente vem trabalhando e que tem dado certo não necessariamente todos estão no parque mas a gente tem percebido que quando a gente tem vários atores a gente consegue fazer com que uma cadeia se forme e quando você cria a cadeia o processo de produção industrial também se torna viável que é o que a gente percebeu agora como por exemplo com a questão do COVID a gente conseguiu montar uma linha de produção para a produção em massa dos visores de produtores faciais então a gente não tinha teve um pessoal que começou a fazer essa impressora 3D o que é muito bacana a ação foi louvável mas o pessoal conseguia fazer 10 por dia quando a gente partiu para o setor industrial uma parceria junto com o Senai com a DDP e com a Tron lá do Parquetel e colocou duas máquinas de ingitores de plástico para funcionar a gente começou a fazer 4 mil unidades por dia veja a diferença de escala então o que a gente precisa é conseguir estruturar a cadeia que a gente trabalha em vários desses setores para que a gente tenha produção em massa e que o custo possa cair sensivelmente tá bom? Pronto muito obrigada Carmelo respondido a Vanna pronto veja Carmelo comentou sobre essa questão da inovação chegando aí no interior do Pernambuco lembro aqui para vocês do projeto Garoa no Campo que está aberto as inscrições vou colocar aqui mais informações aqui no chat inscrições para quem tiver justamente com essa ideia de inovação e de fomentar e criar uma empresa nessa área de agropecuária vou colocar as informações aqui no chat para quem tiver interesse pode se inscrever porque as inscrições estão abertas e aí vai ter esse processo de uma maratona agora no final de julho tá certo? pessoal que tenha mais alguma dúvida eu vou repassar essas dúvidas depois para Carmelo tá certo? vou anotar aqui e aí eu posso depois enfim pegar um áudio e repassar as respostas pode ser Carmelo repassar as respostas meu contato é carmelo.filho vou colocar aqui no chat tá? carmelo.filho arroba secti.pe.gov.be tem a vontade para me mandar entrar em contato visitar o parque tá bom? pronto muito obrigada Carmelo novamente eu sei que você está aí corrido já ultrapassou um pouco do teu tempo agradeço pessoal novamente a presença de todos a presença de Carmelo quer fazer mais alguma consideração final Carmelo? eu acho que essa colocação que você colocou Alessandra é absolutamente importante eu estou acompanhando o esforço do Augusto que está puxando o Garoa no campo junto com o pessoal do CEDRAI inclusive a gente está trabalhando com a Sudene para de alguma forma apoiar essa ação o governo do estado junto com a Sudene apoiar essa ação a gente não tem ainda certeza que vai conseguir apoiar mas eu acho que vocês precisam se juntar a essas redes criar essa sinergia porque acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir fazer coisas interessantes tá bom? agradeço de novo a oportunidade é isso então pessoal vou terminar de colocar aqui as informações no chat e é isso a gente finaliza aqui mais uma vez obrigada a todos um abraço tchau tchau